Bem-vindo, Sagitário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 3 de fevereiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Sagitário, saudações. Hoje trago para vocês uma mensagem especial onde as energias irão guiá-los para a estabilidade que você procura. A situação atual oferece-lhe a oportunidade de alcançar a clareza que deseja, mas é crucial libertar-se do controlo que tem mantido. Às vezes, apegar-nos a um resultado específico nos impede de ver as oportunidades que nos rodeiam. Neste momento, a chave é deixar ir, especialmente se sentir que a situação precisa de se desenrolar de uma determinada maneira. É hora de questionar por que você precisa tanto desse resultado. Liberar esse controle baseado no medo lhe proporcionará a clareza necessária para curar as feridas presentes em seus relacionamentos, sejam eles amorosos, de trabalho, familiares ou de amigos. O universo garante que a situação se resolverá sozinha. Apesar da resistência que você pode sentir ao soltar as rédeas, surgem boas ideias, epifanias e a clareza que você tanto deseja. Encontre um espaço tranquilo e permita-se sentir a energia positiva ao seu redor, confiando que tudo se alinhará para você. A carta do Rei de Paus indica a necessidade de realizar ações significativas em sua vida. Se você sente que está preso ou que seus esforços não estão dando frutos, é hora de redirecionar sua energia para outro aspecto de sua vida. O segredo não é focar no problema, mas na solução. Seja proativo e assuma o controle da direção que deseja seguir. A importância de pensar rapidamente é enfatizada, conforme sugerido pela carta do Espírito do Coelho. Estamos em um momento favorável para aprender lições valiosas. Liberte-se de uma perspectiva unilateral e adote uma mentalidade mais elevada. Embora as lições possam surgir de situações nada ideais, é essencial valorizar o dom que elas representam e utilizá-las para o seu crescimento pessoal. A independência é fundamental neste momento, como indica a carta Cat Spirit. Recupere o controle de sua vida e desvie sua atenção dos problemas cotidianos. Lembre-se de que o que acontece não define sua identidade. A carta Zorrilo Spirit sublinha a importância de reconhecer o seu valor e separar a sua identidade dos desafios externos. Você pode lutar contra ressentimentos esta manhã, querido Sagitário, pois a lua de Libra forma uma conexão desequilibrada com o nebuloso Netuno. Embora se esconder debaixo das cobertas possa parecer uma tentação a qual você não consegue resistir, agora não é o melhor momento para se esconder. Dedique sua manhã a quaisquer tarefas ou tarefas que devam ser concluídas ou que exijam que você se socialize com outras pessoas, para que possa retornar ao seu casulo assim que a tarde chegar e a lua entrar em escorpião, ativando o setor do seu mapa que rege a privacidade. Enquanto isso, uma conexão dura com Plutão sugere que conversas tensas podem permanecer no horizonte, reforçando sua determinação de se manter discreto. Você tende a ser abertamente autocrítico hoje. A maioria de suas preocupações são infundadas e você sabe disso. Ainda assim, você não pode deixar de se preocupar. A única maneira de lidar com isso é comunicar seus medos a alguém que esteja próximo de você e que o apoie. Você precisa de uma segunda opinião sobre a gravidade dos problemas antes de se distrair. Apoie-se na sua equipe, Sagitário, ou comece a montar uma equipe com a qual você possa contar. A lua de Libra está iluminando sua 11ª casa de colaboração e hoje faz uma conexão poderosa com o Plutão regenerativo em sua 3ª casa cooperativa. Se você já está no meio de um empreendimento em grupo, esta posição lunar proporciona uma explosão de energia. Existem algumas vagas que ainda precisam ser preenchidas? Embora possa parecer mais fácil conectar pessoas de seus contatos existentes, isso não será o ideal. Escreva uma descrição do candidato ideal, compartilhe-a com sua rede e peça que recomendem pessoas com as habilidades certas. Você está particularmente em boa forma para compartilhar ideias, querido Sagitário, e pode se beneficiar de um fluxo de expressão bastante fácil. Sua mente está aberta a novas formas de conexão e você tem um forte senso de progresso, propósito e gratidão. Você aprecia a oportunidade de experimentar e expressar suas características mais exclusivas agora. Você tem confiança para ir atrás do que deseja e determinação para ter sucesso agora, o que pode ajudá-lo a superar ou superar obstáculos. Ainda assim, o desejo de expandir seus horizontes pode competir com a necessidade de se ater a coisas e pessoas familiares. Provavelmente é do seu interesse manter as ações moderadas por enquanto. Com a quadratura Lua-Marte de hoje, uma sensação de perda pode prejudicar temporariamente seus objetivos. Pense em suas finanças e em como você pode fazer mudanças significativas que o livrem de preocupações. Concluindo, Sagitário, este é um bom momento para abrir mão do controle, aprender lições valiosas, tomar medidas significativas e recuperar sua independência. Confie que o universo conspira a seu favor e lembre-se de sempre reconhecer o seu valor, independente das circunstâncias. Vá em frente, Sagitário, que as estrelas o guiem em seu caminho brilhante. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Página de paus, abordagem criativa. O cartão da página de paus indica uma abordagem apaixonada e criativa em suas atividades diárias. Você se concentra em algo pelo qual é apaixonado, seja um projeto, uma viagem ou um encontro. A energia desta carta sugere que seus esforços serão recompensados e você será capaz de realizar suas aspirações com sucesso. O mundo, mudança positiva. A carta do mundo simboliza conquistas, bem-estar e mudanças positivas em sua vida. Este é o momento de culminação e celebração, marcando o fim de uma etapa e o início de outra mais gratificante. Você está em um período de alegria e bem-estar, com capacidade de manifestar seus desejos. Três de ouros, reconhecimento e conquistas. Três de ouros, a carta três de ouros destaca o reconhecimento e as conquistas em seus esforços colaborativos. Você pode receber elogios ou ser valorizado por suas contribuições no trabalho ou em projetos conjuntos. É um lembrete de que sua dedicação e habilidades estão sendo percebidas positivamente por outras pessoas. Nove de espadas, superando preocupações. Embora a energia geral seja positiva, a carta nove de espadas sugere que você pode estar se sentindo preocupado ou ansioso em algum aspecto de sua vida. É importante lembrar que essas preocupações são temporárias e que você tem capacidade de superar qualquer desafio. Procure apoio se necessário e resolva suas preocupações com calma. O enforcado, mudança de perspectiva. A carta do enforcado indica a necessidade de uma mudança de perspectiva. Pode ser benéfico adotar uma abordagem diferente para determinadas situações. Às vezes, deixar ir e ver as coisas de uma perspectiva diferente pode levar a soluções inesperadas. Este é um lembrete de que a flexibilidade mental é fundamental para a sua jornada. O dia de Sagitário promete ser emocionante e repleto de conquistas, principalmente em colaborações e projetos criativos. Embora possam surgir preocupações, a chave é superá-las com uma mentalidade positiva e aberta à mudança. Comemore seus sucessos, busque reconhecimento e mantenha uma perspectiva equilibrada em todas as situações. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Pode não haver muita coisa acontecendo, Sagitário. Você pode notar uma diminuição no envolvimento em suas plataformas profissionais e ter menos o que falar, já que a lua ficará vazia por cerca de 11 horas e meia. A calmaria lunar pode desacelerar o tráfego em suas plataformas, então este pode não ser o dia para se tornar viral. Você também pode ter que esperar muito tempo para receber uma resposta de um colega. No final da tarde, você pode começar a fazer alterações privadas em suas redes sociais e estratégias de networking quando a lua entrar em escorpião. É hora de buscar destemidamente a verdade e encontrar a fé para onde sua jornada financeira o está levando. Se você está se sentindo preso ou confuso sobre o rumo das coisas, agora é a hora de encontrar as respostas. Libere sua mente ou preocupação e dúvida e deixe a voz do seu ser interior falar com você. O universo está aqui para guiá-lo e ajudá-lo. Esteja preparado para a mudança porque ela está sob a influência desta energia lunar. Será uma jornada intensa. Oportunidades e desafios estão a caminho, então agora é a hora de confiar no universo e acreditar que tudo vai dar certo para você como você deseja. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de fevereiro são 19, 37, 28, 46, 50, 22. Amor diário. Quando se trata dos signos do zodíaco menos pacientes, certamente seriam os signos de fogo, sagitário. Isso não é inerentemente uma coisa ruim. Significa apenas que você gosta de ação. Quando você quer algo, você quer agora. No entanto, o universo está tipicamente repleto de muitos retrocessos planetários, causando confusão, desafios desconhecidos e espinhos em seu caminho. Porém, o cosmos tem um grande anúncio para você. Todos os nossos planetas estão diretamente nos céus. Isso significa que você pode avançar com rapidez e confiança em direção ao que mais deseja manifestar. A lua está em Libra e na sua 11ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com um parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetada. Você está projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho, para quem está estudando este parece ser um bom momento para colher todos os seus esforços. O mesmo fica visível nos cartões dos profissionais atuantes. Sucesso e apreciação parecem estar vindo em sua direção. No entanto, você pode sofrer uma perda em investimentos, caso tenha feito algum. Então, deixe a tarefa de investimento para o outro dia se você está planejando fazer uma. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em Libra hoje e na sua décima primeira casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde O estresse mental seguido de dores de cabeça tensionais tem criado muitos problemas para você na semana passada. Embora suas circunstâncias externas possam não mudar significativamente, você notará uma redução acentuada do nível de estresse em sua mente e isso pode ser revelado reorientando seu pensamento e a maneira como você lida com os problemas em seu trabalho ou em seus relacionamentos. Isso ajudará a alcançar uma sensação geral de paz e realização. Você pode estar se sentindo inquieto e precisando de aventura. Sagitário Experimente fazer uma viagem espontânea ou experimentar um novo hobby para ajudar a satisfazer seu desejo de viajar. Leve ou use citrino para ajudá-lo a se sentir mais otimista e confiante. Comer alimentos ricos em proteínas, como carnes magras ou tofu, ajudará a manter seus níveis de energia. Certifique-se de reservar um tempo para diversão e brincadeira. Família e amigos Você é um pássaro livre e compromisso não é sua preferência. Então é melhor não entrar nisso se você não consegue lidar com isso, senão aprenda a ser tranquilo com a possessividade de seu parceiro. Quem é solteiro pode parecer calmo e sereno, mas infelizmente pode ser atingido por pensamentos de um amor passado inesquecível. Seguir em frente é a única saída. Onde estão suas prioridades hoje? A Lua está se movendo pela sua 11ª casa de comunidades e comunicações globais, voltando sua atenção para fora. Você está mais do que pronto para levantar os calcanhares e ir para a cidade, mas antes de começar a brincadeira, Vênus enviará um raio de ciúme para trazer sua atenção de volta à Terra. Vênus está atualmente em sua 2ª casa de renda auferida, orientada para o material, mudando seu foco do romance para as finanças. Esse trânsito também pode fazer com que você se sinta atraído por alguém muito mais estável do que normalmente prefere e, com a atividade tagarela em sua 11ª casa, você sentirá a tensão entre os dois com mais força hoje do que o normal. Seguro é sexy? Cabe a você decidir, mas não descarte alguém imediatamente só porque ele não consegue acompanhar seu jeito festeiro. Estabilidade não significa chato, especialmente no quarto. Compatibilidade. No trabalho, leão. Apaixonado gênios. Com sorte aquário. Sua cor da sorte hoje. Milho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!